Venho do passado, você é quem desvenda quem sou Mapuche, Anomami, Kayapó, Nocemas Transformei-me em pedra, lembrança, um fóssil lugar E agora que me queimas de ti, Nocemas Se eu luzir nos seus olhos, viverei E quem me esquece, sofre Tempo, espaço, humano, pedra e sal Quem não te esquece, sofre Ah, 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 ah Vengo do passado, você é quem sou Mapuche, Anomami, Kayapó, Nocemas Me volví em pedra, recuerdo um fóssil lugar E a hora que me queimas, enfim, não sei mais Se eu luzir nos seus olhos, te verei E quem me esquece, sofre Tempo, espaço, humano, pedra e sal Quem não te esquece, sofre E quem não te esquece, sofre E quem não te esquece, sofre A CIDADE NO BRASIL